Halloween, aquele famoso dia do ano que a noite as crianças saem na rua fantasiadas pedindo doces ou travessuras de porta em porta, se divertindo com os amigos. Mentira, porque a gente mora no Brasil e aqui isso não acontece. O máximo que a gente tem de experiência no Halloween é Gasparzinho passando na sessão da tarde. Não que seja ruim, porque eu gosto de Gasparzinho. Mano, falando nisso, será que ainda existe sessão da tarde? É, aparentemente existe, né? Tô aqui agora com a skin de palhaço, né, pra combinar com o Halloween. E também comigo. Ai, ai, ai! Não, ele vai fugir. Quem que é o palhaço agora, hein? Fugiu, né? Nossa, nossa, tomou-lhe o spray. Sai, cara, sai, sai! Eu só quero chegar na safe. Nossa senhora, tomei muito dano, eu sou muito burro. Ó, tem uma lhama em cima da árvore. Tu é minha depois, hein? Tu é minha, tu é minha. Tá marcada. Ai, não. Marca, marca, lhama, marca, lhama, marca! Bom, não tinha ninguém aqui no Penhasco Praiano, lutei a cidade inteira e peguei um loot... É, conclusão, Penhasco Praiano é uma bela dobala. Lêminha, tu acha que eu te esqueci? Tu acha que eu te esqueci, hein? Ha, ha, ha! Nossa, não me assusta, demônia! De novo, tu, velho! Opa, opa! Nossa! Nossa, o cara tá ligeirão! Ah, não, que eu errei esse tiro! Não acredito! Foi pegar o baú, né? Abriu até pra mim, valeu! Ele tava tentando matar a guriazinha do Jumpscare. Pronto. Opa, opa, opa! Tomou no ar. Ih, lá tá rolando, hein? Lá tá rolando, hein? O cara vindo aqui, mano. Não, não. Nossa, o cara pousou na morte. Nossa, o cara tinha escar dourada. Muito obrigado, Lute, que veio até mim. Cheguei! Cheguei! Ih, levei os dois. Ih, tem um cara aqui. Não me viu. O cara tá matando o Velociraptor. Ih, era bote. Ih, tem um cara lá. Não, não, tu sai! Ih, fugiu. O cara fugiu. Ui, no! Tomou 30. Oh, cara! Não me viu, não me viu. Ui! Cadê o cara? O cara fugiu. O cara fugiu! Tem outro cara aqui! Ih! E aí, se matou. Era meio lógico que esse cara ia se matar. O cara tava atirando só de bazuca. E dentro dessa casa tem, hein? E aí, brother? Tudo certo? Ai! Ah, o cara fugiu. No, rasguei no ar. Se prepara, hein? Se prepara que eu tô... Ah, árvore maldita. Tomou? E tem um cara... Que, mano? Que que foi isso? Tem um cara aqui embaixo e tem um cavalinho que fugiu. Ó o cavalinho lá. Ih, levei o cavalinho. Tomou 30 na cabeça pra ficar esperto. O cara fugiu. O cara fugiu pra... Ih, o cara escapou da safe. O cara vai ter que vir agora. O cara me deu a vantagem. A teoria não tem como dar errado, né? Skin de palhaço, palhaço, junção perfeita. Galera, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm alguma história com relação a Halloween? Porque eu acabei de lembrar de uma e eu quero contar pra vocês. Vou contar, vou contar! Quando eu tinha lá, acho que meus 10, 11 anos, eu ia bastante na casa de um amigo meu, que ele morava num bairro mais afastado, que eu sempre jogava bola lá com ele, com os amigos dele. E a gente sempre jogava bola numa rua sem saída, tá ligado? Uma rua sem saída. Que lá tinha uma casa, né? Que morava uma véia. Aquelas véias estereótipos, aquelas véias que tem ódio da vida, que não gostava nem um pouco da gente, né? Tipo, a bola, quando a gente jogava bola, nunca caía lá na casa dela, porque tinha uma cerca bem alta até. E, tipo, só batia na cerca e tal, só que ela ficava lá, nos olhando com uma cara de braba, né? E às vezes xingava ainda, por nada. Mas beleza, né? Aí teve um brilhante dia, que eu não sei como, mas a bola foi, né, pro gramado dela. Não me perguntem como, porque era realmente bem alta aquela cerca. E pensem só, ela não devolveu. Ela simplesmente pegou a bola, voltou pra casa dela e não devolveu pra nós. Aí tá, né? Claro que a gente ficou super bolado. Aí passou alguns dias, semanas, não sei. E tava na época do Halloween, porque eu lembro que embaixo da casa dela tinha meio que uma vitrine, um brechó, que é dela mesmo, né? Ela morava em cima, no caso. E era de vidro. Eu lembro que na época tinha lá umas decorações de Halloween e tudo mais. Então tava nessa época. Por isso que eu tô contando essa história. Enfim. Aí, a gente foi lá um dia de noite, né? Eu fui na casa do meu amigo, a gente se encontrou com os vizinhos deles de novo. E a gente teve a brilhante ideia de comprar ovos, né? Pra fazer o quê? Você já sabe, né? A gente simplesmente lotou aquele vidro de ovo, né? Porque a parte de baixo era de vidro, onde tinha a lojinha dela, o brechó, não lembro. Foi uma atitude lixo, foi. Mas ela também não foi muito legal com nós. Mas enfim, né? Tá aí, então, minha breve história do Halloween que eu queria contar pra vocês. É só isso mesmo. Ah, tá aqui. Opa, opa. Ficou embaixo ainda, hein? Cavalinho, cavalinho, cavalinho. Tu é meu. Agora virou um rodízio de pizza. Petiscar. Aí sim, hein, meu amigo. Aí sim, hein? Agora me dá... Isso, me dá vida. Me dá mais vida. Vamos, vamos. Me dá logo essa vida. Ali tá tendo, hein? Ali tá tendo treta. Vou chegar como? Embrazando. Levei a Sunny. Levei a Sunny. Ai, 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 ai. A play, a play. Não, travei na minha própria construção. Editor morreu. Não. Nossa, estou vivo. Como assim? Ih, tem dois caras ali. Qual que eu vou? Qual que eu vou? Eu vou nesse. O cara fugiu. Ai, roubou minha kill. Tu roubou minha kill. Não, não, roubou. Tinha outro cara. Não, peraí. O que é, mano? O que que tá acontecendo? Tá surgindo o nego da terra. Ih, tô te seguindo, tô te seguindo, tô te seguindo. Ai, 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 ai. Me ferrei. Ah, azar, azar. Agora já foi. Nossa, que tiro. Opa. Minha nossa senhora. Cheguei. Cheguei. O cara não morre. O cara não morreu. Ah, morreu. Haha.